Bragantino e Grêmio em Bragança Paulista. Dinho derruba João Santos na área. É pênalti. Vaguinho bate e marca. Bragantino 1 a 0. No segundo tempo o zagueiro Rivarola tenta sair jogando e entrega um presente a Negrete. Ele chuta de fora da área e define o marcador. Bragantino 2, Grêmio 0. Final.